Biologia de Bolso apresenta Difusão Facilitada A difusão facilitada é um processo passivo, sem gasto de energia pela célula, e ocorre através das membranas lipoproteicas. Algumas proteínas da membrana plasmática formam canais, através dos quais moléculas se deslocam de acordo com seu gradiente de concentração. Inclusive, é assim, por difusão facilitada, que a glicose entra nas células. O hormônio insulina funciona como intermediador da difusão facilitada. Viu só? Esse conteúdo cabe no bolso. E aqui você aprende Biologia em 90 segundos.